Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandara mais uma vez e vamos falar aqui sobre Zumilândia Atire duas vezes, que seria o 2 mais ou menos, mas se botar o nome Zumilândia é Double Tap Atire duas vezes, tipo confirmar a morte Tudo começa lá com os 4 amigos guerreiros Que é o Itali, o Rock, Columbus e Tallahassee Os mesmos lá de sempre Eles estão lá numa casa, andando pra lá e pra cá, viajando um pouquinho Se vai pra uma casa, vai pra outra e continua a casa Continua aquele negócio das regras O Columbus cheio das regras E beleza, eles estão vivendo a vida deles normalmente Vai seguindo a vida e tal Só que o Columbus decide tomar um passo a mais O Itali, que nunca quis algo sério com nada, tava meio que namorando com ele E aí ele disse o casar E eu fiquei refletindo, pra que casar? Você tá namorando, não tem necessidade de casar É num lugar que tem um apocalipse, é porra de um zumbi Não tem bosta nenhuma, não tem mais padre, não tem mais cartório, não tem mais justiça Pra que casar? A gente já tá junto, não tem necessidade de casar Mas ele decide isso Pega um anel e pede ela em casamento Ela fica assustada, com medo e foge Ford, como ela sempre faz Todas as vezes que ele toma algum passo na vida Todas as vezes Quando ele toma algum passo na vida Quer fazer alguma coisa diferente Ela foge, né? Ela fugiu outra vez Roubava os carros dele sempre E sempre tava fugindo Ela é irmã Só que dessa vez ela foge os dois, né? E some também Tá aí um tempo depois, né? Ele tá lá seguindo a vida, um mês depois A gente acha a menina dentro do shopping Que tava vivendo dentro do freezer Que é uma porta Não é uma mulher, é uma porta Uma porta ambulante, mas bonitinha Ela tava vivendo no freezer Fazia vários tempos Vários anos, sei lá o tempo Quanto tempo que ela fazia Ela não chegou a citar tempo Parece que era meses Já que ela tava dentro do freezer Elas dormiam no freezer E saiam lá Combiam coisas Voltavam, tava dentro do shopping Beleza Pegam ela, né? Levam pra casa Ela tava doida Pra dar uma bimbada E vai lá e dar uma bimbada Com o Columbus Enquanto o Ishtar Tinha voltado Bem nesse dia, né? Pra coincidir Que ela tava ali Ela tinha voltado Pra buscar mais armas Com a desculpa de buscar mais armas Ele queria ver ela e tal Tentar reatar, né? Ele fala que a Little Rock A menininha Tinha Que não tá mais tão menininha agora Tinha saído Tinha conhecido um cara pacifista E estavam indo pra um lugar Que era um retiro De um retiro espiritual E beleza Ele ficou preocupado Porque não tinha mais conseguido Falar com ela Ela tava sumida Ela deixou ela sozinha O Ishtar ficou sozinha E vê que o Columbus tinha ficado lá Com a Madison Que é a loirinha lá Que parecia uma Barbie Daí tá, beleza Só que a mulher é uma porta Meu Deus É uma porta Meu Deus do céu Que mulher porta Fez um papel de porta Porta Praticamente uma porta falante E beleza Passa o tempo Vai avançando o tempo E tal E a E a E a Ishtar Fica com aquela brinquinha Aquela coisinha Blá 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 Né Com o cilminho dele Né Mas ele só seguiu a vida Fazia um mês que ela não voltava Não queria nada com ele mais Né Ele seguiu a vida Digamos assim Ele gosta dela ainda Mas Ela saiu né Deixou ele na mão Não queria mais nada com ele Então Ele seguiu a vida E beleza Só que em caminho né Todas as aventuras Que estão andando aí Descobre lá Algumas Algumas variações Muitas mutações De zumbi Um que ele chama de Homer Que é um zumbi bobão Que qualquer coisa se distrai Não vai atrás Dos Dos Vivos Fica viajando Um zumbi bobão Que chama de Homer Outro chama de Hawking Né Tipo Em uma análise de Stephen Hawking É um zumbi inteligente Que Às vezes faz as coisas Tipo Abre porta Coisa assim Inteligente né Que é um zumbi mais inteligente E o tal zumbi bolt Né Que é um zumbi super rápido E Que eles chamam até de DT-800 Em homenagem ao exterminador No caso É um zumbi mais forte Mais rápido É um predador Né Mais inteligente É um zumbi Quase com consciência humana Né Que ele faz emboscada Esse vai junto Ambando Tipo um sussurrador Do zumbi Né Então tava Esse Esse bolt Eles vão lá E acham um deles DT-800 É o que eles chamam Conseguem matar ele E vê que ele é mais distente Mais rápido Mais forte Né E tem esse Instinto diferenciado aí Dos outros zumbis Beleza Daí tá Papo vai Papo vem Né Eles vão em Eles vão em direção A médica começa a passar mal Sem motivo Não explicou Naquele momento Né Daí ela Começa a humitar também Eles acham que ela tá virando zumbi O Columbus Ela tá no meio do mato Ele dá um tiro Parece que Isso ia ser nela Eles vão embora Continuam a viagem Né E continuam a viagem Tranquilamente Até Chegar Nesse refúgio Até chegar Numa casa Que era Eu não sei se é a casa do Elvis É uma casa do tributo Ou Elvis Né Que tem tudo ligado ao Elvis A raça adora o Elvis Então ele queria muito conhecer Essa casa Né E quando chegou Ele ficou maravilhado Que tinha o sapato do Elvis A roupa do Elvis Ele queria ver o Cadillac Do Elvis também Né Ele tava maravilhado com isso Né Tudo que tava acontecendo E tinha esse negócio do Elvis Aí Daí Tá lá tranquilão Né E tal Daí descobre lá Que tem uma mulher também lá Não lembro o nome dela agora É de Nevada Ela é de Nevada Né E daí Ela tá lá e tal Daqui a pouco chega Dois caras Né Que era tipo a cópia Idêntica dele Do Tallahasse E do Columbus Tipo É até meio parecido Né O Columbus Era meio Os dois eram meio parecidos Os dois tinham Um era mandamento O do Columbus é regra O outro E eles ficaram meio Eles ficaram meio Se discutindo Ali brigando E conversando Né Mas foi uma participação Super rápida Só apareceu E já morreu Naquela época Naquele momento Ali mesmo Já eles foram mordidos Ali fora Pelos Eles chamavam de Bolt O outro chamam de T-800 Foi mordido ali fora Já morreram também E foda Já foram embora também Daí eles pegam Uma minivan E continuam indo Até chegar nesse Acampamento Chama Babilônia É lá Que é tipo pacifista Esquenta com a musiquinha Esquenta com o Rojan E tal Acampamento lá Até que daí Chegam lá E vê que a Little Rock Tá tudo bem E daí eles dizem Vamos ficar aqui então Estabelecer uma Minha casa aqui Vamos ficar por aqui E tal E beleza Daí o Tá lá Não quero ficar aqui não Esse acampamento É muito pacifista Eu quero matar coisas Distrir coisas Botar fogo nas coisas Daí beleza Ele vai saindo E ele passa Pelo uma nada Um enxame De T-800 Que eles chamam Aquele zumbi inteligente Esperto Caçador Predador Loucurão lá Estão indo Indo pra lá Porque tava Uma foguetória Uma barulheira Uma iluminação E o zumbi lá Tava tudo indo pra lá Daí ele fica desesperado Volta correndo pra lá Dá uma ajuda Pra esses pessoais Não tinha mais nada Porque eles derretiam Faziam um amuleto Tipo hippie Daí beleza Daí eles fazem Uma estratégia lá Acabam conseguindo Matar todos eles Ninguém se machuca Ninguém morre Consegue matar todos E beleza Daí o Columbus Fica com a entidade De novo Daí tinha o O maluquinho lá Que era meio que O namorado ali O Rock também Ela dá um pé nele Ele fica com a Madison Que tinha Na verdade Columbus não tinha Matado ela Na floresta E ela tinha Uma reação Alérgica Não sei como Ela conseguiu Chegar Tão longe Mas ela conseguiu Chegou longe Entrou no Conseguiu No meio do caminho Pegar de volta Na minivan E voltar E conseguir chegar Na Babilônia Mas ela Continuou Boa Fez numa porta E a Madison Tá lá de nada Me fica com esse cara Que é um pacifista Muito louco Daí a Whitney Tá aqui Com o Columbus Tá lá Rasco Fica com a Com a outra mulher Ali que desnevada Né E a Little Rock Fica chupando o dedo E a mulher Só que a Little Rock Nesse filme Ela é meio chatinha E ela cresceu Ela ficou chatinha Ficou estranha Não ficou legal Parece que ela tava Com preguiça De atuar Não sei Não me convenceu Que nem ela era antes Quando ela era pequenininha Aí ela ficou meio chata Ficou um personagem Chato Enjoado Parece que Tipo Fiquei com vontade Que ela morresse logo Pra ela sair do filme É meio chato Aqui nesse episódio Nesse personagem Nesse filme Daí tá Beleza Tudo continuando De boa Né E vai acabando Né No final Né Tem os pós-créditos Que mostra lá O É Acho que é Bill Murray Lá do Não lembra Bill Murray Acho que é Bill Murray O nome dele Inclui o nome dele agora Matando o zumbi Que ele tá dando Uma entrevista Do filme No cara de três Que ele tinha feito Daí começa a vir Esse ataque zumbi Ele começa a matar O zumbi vai passando Vai correndo Isso é um pós-créditos Que tem Né Uma coisa que tem Que tem que pensar Nesse filme Né Que esse filme Não é de zumbi Esse filme É de comédia É classificado Como terror Mas não tem terror Tem aquela coisa Vicerada Zumbi Sangue Morte Explodindo A cabeça E tal Mas ele é uma coisa Mais comédia Né Que eles não comem Não precisa se preocupar Com comida Tem gasolina Toda hora Todo momento Não precisa beber água Tipo Não tem aquela questão De sobrevivência Né Mas eles tanto faz Eles vão indo Avançando Pegando no carro É mais aquela coisa Tem aquele drama Dos dois Ali que se querem Mas não se querem E aquela coisa Cada um tem um jeito Né Mas não tem aquela Trama de sobrevivência Né Aquela trama de terror Sobrevivência O zumbi querendo comer Eles a todo momento É uma coisa mais Leve Mais branda Em questão de sobrevivência Mas tem o zumbi Eles tentaram Dar uma melhorada No zumbi Para se tornar Mais ameaça Nesse filme Com esse zumbi Chamado T-800 Que são mais fortes Mais rápidos Né Que tem Que são mais difíceis De matar Mas tipo Não se tornar Uma grande ameaça Assim Né E continua Aquela mesma história Aquele filme De sessão da tarde Divertido de ver Mas sem grandes novidades E sem grandes coisas Nesse filme Mas o filme Divertido de ver E recomendado a vocês Não esqueça de se inscrever Deixe seu like E até Moço